Alô, eu sou Eduardo Fernandes e isso que você está vendo aí na tela é o Mastodon. Mastodon é um sistema de microblogging que ficou famoso no final do ano passado, quando o Elon Musk comprou o Twitter e começou a mudar as regras por lá. Muitas pessoas fugiram do Twitter e foram para o Mastodon. E quando chegaram nessa nova lógica de publicação, eles começaram a ver que era um pouco diferente do que eles estavam acostumados a usar naquele tipo de programa como o Twitter, por exemplo. O Twitter é uma empresa bancada por alguns investidores internacionais e essas pessoas pagam as despesas de certa forma ali para que as pessoas possam utilizar os serviços gratuitamente e de um jeito que eles foram acostumados a entender como conveniente. Só que quando as pessoas migraram para o Mastodon, elas perceberam que a lógica era outra. Ali eu preciso um pouco o que cuidar do meu próprio condomínio. Eu preciso escolher onde eu vou morar, onde eu vou publicar minhas coisas. Eu preciso escolher um pouco qual é a minha vizinhança, ajudar a tomar conta ali da comunidade e de repente pagar uma grana ali também para que as coisas possam rodar de uma forma mais tranquila, para que os servidores não caiam, para que as pessoas tenham dinheiro para pagar para os funcionários e todas essas coisas que faziam parte de um modelo prévio que era comum, era normal antes dessa leva dos anos 2010 para frente ou até um pouco antes que foi acostumar as pessoas de que a internet tinha que ser de graça, de que a gente não precisava se preocupar com nada e que tinha algum grande investidor que ia pagar pelo aquilo que a gente consome e que está tudo bem. Eu posso confiar neles porque eles são inteligentes, eles são bonzinhos, eles sabem o que eles estão fazendo. Tudo isso em 2022 caiu por terra e outra coisa que caiu por terra foi o fato de que a economia já não está tão favorável como estava até pouco tempo atrás. A gente está embarcando aí numa possível recessão nos Estados Unidos, o que está fazendo com que muitas dessas empresas estejam repensando os seus modelos de negócios. Então agora as pessoas vão ter que começar a pagar por serviços que elas usavam antes de forma gratuita. Então nesse momento muitas pessoas resolveram voltar a valorizar os blogs e aí surgiu uma certa nostalgia de que era legal ter o seu próprio domínio, uma comunidade pequena circulando em torno das suas próprias publicações e não tinha tanto problema de moderação, você não tinha essa necessidade de ficar correndo atrás de números, quantas pessoas viram o meu conteúdo, sou famoso, não sou famoso, aquele fulano é mais famoso que eu ou não. Tudo isso começou a um pouco ficar, a gente ficar um pouco cansado dessa lógica e querer olhar para trás e ter uma nostalgia dos blogs e em especial da época do RSS. O RSS foi uma maneira que se inventou antes das redes sociais de a gente consumir conteúdo em muita quantidade de uma maneira mais conveniente. Eram arquivos de textos que a gente colocava num único lugar e a gente ia lendo numa sequência como se fosse quando você abre a sua caixa de e-mail. O RSS ficou muito famoso uma certa época porque o Google resolveu transformar um produto deles, o Google Reader, numa espécie de único produto possível para se consumir RSS na época. E aí, um pouco mais para frente, o Google resolveu fechar esse programa, cancelar esse programa, e aí as pessoas, ah, mas agora o RSS morreu. Porém, o RSS, esses arquivinhos de textos aí que circulam pela internet, eles nunca morreram. Como diria o Nelson Rodrigues, é um cadáver salubérrimo. Muitas outras empresas e serviços continuaram oferecendo serviços de RSS. Por exemplo, você está vendo aí o Feedly, que é parcialmente gratuito, e também o Feedbin, que é um outro serviço pago que você usa para compilar e exibir e compartilhar RSS, o que vem dessa fase um pouco anterior às redes sociais. Mas o que eu queria realmente chamar a atenção aqui é para uma outra lógica paralela que está surgindo aí a partir da queda das redes sociais, que é, primeiro, o Fedverse, que a gente já viu via o Mastodon, mas também uns outros programas que combinam o consumo de RSS com uma série de outras lógicas que a gente foi aprendendo ao longo desses anos de intenso consumo de conteúdo e de uma intensa bagunça cognitiva. Veja só, se você já entendeu a ideia do RSS, quer dizer, pegar o conteúdo de um site e apresentar em uma interface simples, só o conteúdo mesmo, sem aquele monte de propaganda, sem aquele monte de coisa que vem no site, mas em uma interface simples, aí a gente entende a outra coisa em paralelo ao que estava acontecendo ali com o RSS, que são os Read Later, esses programas que a gente coloca ali no navegador da gente, tem um pequeno botão, você vai no site e aí você clica nele, salva para ler aquela matéria depois e ela tira todo o conteúdo desnecessário e coloca em uma interface própria e, de modo geral, minimalista, que você vai usar depois para ler conforme a sua conveniência. Os dois exemplos mais importantes disso foi o Instapaper, que começou com essa brincadeira toda, criado pelo Marco Armit, que é o mesmo sujeito que criou o Tumblr, e depois esse programa foi copiado pelo Pocket, que depois foi comprado pela Mozilla. Então a gente chega na outra fase do consumo de conteúdo na internet, que é um desses programas que eu vou te mostrar agora. Reader, do Readwise, que também é uma outra empresa que já está há algum tempo no mercado e que se propôs a fazer uma espécie de Pocket mais poderoso. Como, por exemplo, você vê nessa tela aí agora, que é o formato dele mais tradicional, mesmo tipo RSS, né? Eu vou ler tudo de uma pancada só. Mas ele também traz outras coisas, como importar livros, newsletters, fazer anotações, mandar essas anotações para diversos lugares. É tudo uma espécie de tentativa de fazer um upgrade na ideia do que é o Pocket, do que é o Read It Later. E também o programa tem uma série de outras conveniências, como importar PDF, importar tweets, importar tudo quanto é tipo de coisa que você puder imaginar, favoritar e também focar em teclas de atalho. Como você pode ver, de modo geral, ele tenta imitar aqueles programas, aqueles editores de texto que as pessoas que mexem com código usam. E o Reader é pago. Você paga 8 dólares por mês para ter acesso a todas as funcionalidades e existem outras opções com menos funcionalidades, mais barato. E também existem os concorrentes, por exemplo, o Yak Read, que é bem novinho agora, acabou de começar, que tem basicamente a mesma coisa, que é assim, congregar todo o seu consumo de conteúdo num lugar só. Então você vai ver ali que tem todas as suas assinaturas de newsletter, tem o que você salvou para ler depois, tem os livros, tem as coisas que você consome nas redes sociais. Uma das coisas interessantes que é essa nova geração de Read It Later, a nova fase dos pockets da vida, é que eles estão começando também a fazer recomendações para você. Então quando você usa um programa desse, ele vai aprendendo mais ou menos quais são as suas, qual é a sua lógica de conteúdo e ele também pode, se você quiser, fazer recomendações para você. Tanto o Reader faz isso quanto o Yak Read faz. o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é essa combinação de lógicas que está acontecendo nessa nova geração de programas de consumo de conteúdo na internet. A grande questão aqui é a seguinte, todos esses programas de alguma forma passam por pagamento. Então, mas não é Web.3 que você tem que atrelar a sua wallet lá, criptomoeda para tudo que você faz. Então essa nova leva de programas que estão surgindo ela foca nessa ideia de que sim, a gente vai pagar pelo serviço que a gente usa. A gente não precisa pagar uma fortuna, mas pagar de repente não é tão ruim quanto se imagina. Porque eu limito o meu consumo e eu defino o que realmente é importante para mim. Fora que eu mantenho pessoas que estão trabalhando, estão fazendo um trabalho sincero e ela não precisa ir trabalhar em empresas gigantescas mantidas pelo capital financeiro, com ambientes tóxicos, com lógicas que a gente não sabe muito bem como é e cheios de donos, cheios de maluquices. Então a ideia é, em vez de ir para os monopólios, para os oligropólios, ir para empresas pequenas. Isso é o que eu estou falando em relação em dinheiro. Mas também, até mesmo serviços que são em tese gratuitos, como por exemplo o Mastodon, a lógica é a mesma. Em vez de ir para uma empresa gigantesca tipo o Twitter, eu vou para pequenas instâncias do Mastodon. Essa é a lógica que, de certa forma, o Elon Musk ajudou a fazer a gente enxergar nessa fase de destruição do Twitter. E que agora, com a recessão norte-americana, quando as empresas grandes começarem a ter que cobrar pelos serviços que elas estão oferecendo, que supostamente eram de graça, aí a gente pode realmente começar a olhar para outras lógicas e ver que aquele mercadinho da esquina, de repente, tem um serviço um pouco melhor do que aquela grande empresa, mega supermercado monopolista que apareceu ali na região. E, às vezes, mesmo que o mercadinho não tenha um serviço tão perfeito quanto tem o da corporação, pode ser bacana você sustentar aquelas pessoas que você pode ter um contato pessoal e que você está engajado no crescimento, no desejo daquelas pessoas de manter um serviço bom. Ou seja, pode ser que finalmente aquele clichê venha a se tornar verdade, aquele clichê de que menos é mais. Vamos ver o que acontece.